E agora é o Mano Neves e o Mano Chapola Agora é o Mano Neves e o Mano Chapola É pique do Olavo, do Gil e do Leão Só anda pisadão, é só de trêsão É só a casão, e o Osaka só tem matão É só a casão, é só de trêsão Fique de busão, pronto aqui vai ganhar É só a casão, é só de trêsão Fique de busão, pronto aqui vai ganhar Agora é o Mano Neves e o Mano Chapola É pique do Olavo, do Gil e do Leão Só anda pisadão, é só de trêsão É só a casão, e o Osaka só tem matão É só a casão, é só de trêsão Fique de busão, pronto aqui vai ganhar O vermelho dá um peito Quando vê a trinta, bota pra voltar de rap Bota pra voltar de rap Bota pra voltar de rap Bota, 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 bota pra voltar de rap Fique loucada é só Fique loucada é só Esse é o Tuspi, toda em greu mané Claro que é, porra Agora é o Mano Neves e o Mano Chapola Agora é o Mano Neves e o Mano Chapola É pique do Olavo, do Gil e do Leão Só anda pisadão, é só de trêsão É só a casão, e o Osaka só tem matão É só a casão, é só de trêsão Fique de busão, pronto aqui vai ganhar É só a casão, é só de trêsão Fique de busão, pronto aqui vai ganhar Agora é o Mano Neves e o Mano Chapola É pique do Olavo, do Gil e do Leão Só anda pisadão, é só de trêsão É só a casão, e o Osaka só tem matão É só a casão, é só de trêsão Fique de busão, pronto aqui vai ganhar O vermelho dá um peito Quando o ventre, bota pra voltar de rap Bota pra voltar de rap Bota, 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 bota pra voltar de rap Fique loucada é só Fique loucada é só Fique loucada é só Fique loucada é só